Você já deve ter falado a algum familiar, a algum amigo, algo do tipo Nossa, como você está filosofando hoje! Devagar desta forma é fácil, mas para entender e compreender a filosofia de Sócrates, Aristóteles e Platão, por exemplo, precisa de muito estudo, leitura e debate. Há um interesse maior em que as pessoas só consumam. Vivemos o tempo em uma sociedade descartável, você compra, consome, joga fora, enfim, a vida continua. A sociedade líquida do Zygmunt, então essa sociedade líquida não interessa que as pessoas realmente tenham consciência do seu ser e do seu porquê estar no mundo e ser no mundo. Então simplesmente você é alguém, é o número que o que importa e você vale por aquilo que você produz e consome, fundamentalmente aquilo que você consome. Se vê a filosofia como algo que não se tem muito valor, importância, mas ela ajuda a ter um senso crítico da realidade e por isso muitos têm medo dela, mas ela desperta ver a realidade, ver a situação de diferentes ângulos. O novo Plano Nacional de Educação retirou a obrigatoriedade da disciplina de filosofia, exceto no terceiro ano do ensino médio. Não interessa a muita gente que as pessoas tenham consciência, consciência cidadã, consciência política, não interessa. E por isso também, sabe, em todas as manifestações que nós sentimos aqui no Brasil recentemente, as manifestações, então as pessoas são muito como o ventoinha, sabe, vão de um lugar para o outro, para onde você, o vento sopra, por aí eu vou, né. Olha, é para não ser uma Maria vai com as outras que existe a filosofia, sabe, não ser Maria vai com as outras. Realmente saber que eu sou eu e realmente afirmo o meu espaço, tenho consciência do que quero, busco informar-me, busco pensar as causas, né. Uma formação técnica vai formar as pessoas apenas para o trabalho, mas a filosofia, a poesia, a reflexão, isso tudo vem em conta de uma formação humana da pessoa, né, uma formação integral, integralizadora. E isso que é o grande fruto da filosofia na formação dos nossos estudantes. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.